Eu vou traduzir uma teia em que eu priorizo determinadas relações e estruturo um plano. E é isso que a gente chama de mapa de stakeholders. Quando este campo se traduz em esferas de relacionamento, que eu posso de alguma forma mapear e posso seguramente me perceber lidando com as minhas responsabilidades. Então eu me mantenho responsável pelas relações da cadeira de valor, mas hoje qualquer marca, qualquer organização, qualquer grupo e qualquer pessoa também é responsável pelo impacto que produz no seu ambiente de inserção. Mas além do lugar onde eu estou, da minha relação de proximidade, existe um espaço maior que hoje vem sendo entendido como espaço público, é um espaço de cidadania que vai além da noção do terceiro setor, vai além da noção de poder público e é por isso que a gente está falando hoje em negócios sociais, em setor 2,5, tem uma revolução acontecendo. E além disso, a gente tem uma quarta esfera, que é a esfera global, de impactos produzidos por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço, qualquer coisa, qualquer movimentação que de alguma forma possa ocorrer. Esse mapa mostra para a gente que falar em posicionamento hoje não é tão simples. Todas aquelas ferramentas que a gente conhece sobre a arquitetura da marca, sobre a estrutura de plano de comunicação, para a gente falar em posicionamento, nós estamos falando de algo neste contexto de complexidade. E eu preciso, ao planejar, ao estruturar este posicionamento, não perder o foco nessa dimensão tangível e intangível que permanentemente está ali se relacionando. E além disso, ela precisa de prover impactos benéficos e ser percebido dessa forma. Então, eu parto do quê? De um campo de valor, onde eu identifico essa teia de impactos, e é nela que eu vou construir um mapa de stakeholders e, transitando por este mapa, eu vou instituir, prover, como disse o Rogério. Hoje a gente propõe redes, redes de relações, e é assim que eu constituo a minha identidade. Ou seja, quem eu sou, seja como indivíduo, como organização, como marca, não importa. Isso se define na relação com essas dimensões tangíveis e intangíveis que eu vou organizando, que eu vou, de alguma forma, constituindo ao longo da minha trajetória. Identidade é um fenômeno dinâmico, complexo, que se constitui daquilo que eu digo que eu sou, aquilo que eu afirmo ser, e aí a gente monta aquele discurso lindo, a meu respeito. Mas isso precisa ter coerência, precisa ter convergência. Isso precisa estar alinhado com aquilo que eu faço. Mas também não adianta nada eu ter um pano de boas intenções, fazer tudo direitinho. A gente costuma dizer que a ação ética, ela não se esgota em oferecer ao mundo o que eu tenho de melhor. A ação ética, ela existe quando eu dialogo com quem eu verdadeiramente sou, eu dialogo com esse meu êxodo interior, de onde eu retiro a minha contribuição com foco no bem comum. Ou seja, não é o que eu acho bom, mas é de que forma eu retiro daquilo que eu tenho de melhor, com uma contribuição efetiva, para o bem comum. Nós temos aí três grandes estruturas. As estruturas de inspiração, no âmbito da minha consciência. Os valores que me inspiram, os propósitos que me inspiram. As estruturas de criação, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, as ideias que eu tenho, de que forma eu vou traduzir isso, aquilo que eu comunico, aquilo que eu coloco no mundo. Isso aqui é fruto de uma estrutura mental que precisa se manter em equilíbrio. Porque se isso aqui perde o equilíbrio, essa interlocução entre aquilo que me inspira, a minha consciência e aquilo que de fato entra em ação, que é essa estrutura biológica aqui, se essa mediação aqui não for bem feita, a gente não consegue sequer se lembrar que tem alguns valores inspirando aquilo que eu estou fazendo. A gente entra no piloto automático e manda bala. Esta dimensão ética, ela depende de uma relação saudável entre essas três estruturas humanas. As estruturas de inspiração, vinculadas à nossa consciência. As estruturas de criação, vinculadas à nossa mente. As estruturas de ação, vinculadas à nossa dimensão biológica, ao nosso corpo. A gente entra no terceiro cabelo. A gente entra na casa.